Galã dos anos 90, Gerson Brenner teve sua carreira interrompida por uma grave tragédia. Por isso, no vídeo de hoje, você vai saber detalhes sobre sua vida pessoal e por onde ele anda, como ele está atualmente. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Gerson dos Santos Oliveira nasceu em São Paulo. Vindo de uma família pobre, ele iniciou primeiro sua carreira como modelo, fazendo sucesso em vários desfiles no Brasil e no exterior. Mais tarde, começou a fazer comerciais para a TV e logo iniciou sua carreira de ator, protagonizando a peça Querelli em 1988. No ano seguinte, fez ainda a peça O Ano da Revolução. No mesmo ano, ele estreou na televisão, atuando na novela Cananga do Japão, fazendo logo em seguida Top Model na Globo. No início dos anos 90, o ator fez seu primeiro papel de destaque, quando atuou em Rainha da Sucata, interpretando Gerson Giovanni. Não, a minha mãe, nada, ela nem tem mais bronca de você. O que, dona Mênia? Ela sempre vai ter bronca de mim. Nos anos seguintes, Gerson passou a ser muito presente nas novelas, atuando em Lua Cheia de Amor, Perigosas Peruas e Deus Nos Acuda. E além disso, também atuou na série Alô Doçura, no SBT. Em 1993, ele participou do Você Decide e ainda atuou na novela Olho no Olho. Depois disso, foi para Manchete, participando da novela Tocaia Grande. Voltaria a Globo no ano seguinte, atuando na novela Vira Lata. Ainda teve rápida passagem pela Record e, em 98, atuou pela última vez na televisão, fazendo na Globo a novela Corpo Dourado. E se destacando, dando vida ao personagem Jorginho. Ainda em 1998, no dia 17 de agosto, com apenas 38 anos de idade, Gerson Brenner teve sua carreira interrompida. O ator estava fazendo uma viagem, indo de São Paulo ao Rio de Janeiro, para gravar a última cena da novela Corpo Dourado. O carro dele bateu em algumas pedras deixadas na estrada por criminosos. Quando parou para trocar o pneu na rodovia, ele foi vítima de um assalto e acabou levando um tiro na testa. A bala atravessou o lado esquerdo de seu cérebro e ficou alojada na nuca, onde alguns fragmentos permanecem até os dias de hoje. Depois disso, ele ficou vários meses internado, além de realizar diversas cirurgias para a recuperação. Brenner teve sequelas permanentes e acabou perdendo funções relacionadas à fala e à locomoção, além de perder parte da capacidade cognitiva. Mais tarde, o ator ainda sofreu de meningite e pneumonia, e em 2007, sofreu uma série de convulsões. Em anos posteriores, o ator veio a sofrer de pneumonia várias vezes, sendo a última em 2009. Em 1999, o autor dos disparos, Luzimar, foi condenado a 16 anos de cadeia. Seus dois comparsas foram condenados a 14 anos cada um. Mais tarde, em 2017, Luzimar foi solto e em 2018 voltou a ser preso em flagrante por homicídio e estupro. Em 2014, Gerson apareceu na televisão novamente. Em entrevista ao TV Fama, o ator revelou que espera voltar ao meio artístico, mas dessa vez, como diretor de TV. Em 2018, sua esposa falou em entrevista que o ex-ator tem uma enorme força de vontade e que nunca desistiu da vida. São 20 anos de lesão com muitas lutas. Houve momentos de evolução e outros de certa regressão no quadro clínico, dele necessitando de um maior esforço para resgatar o que foi perdido, sempre buscando a melhor qualidade de vida para ele. Durante todo esse tempo, o que se esperava era um cansaço diante das dificuldades, mas nos gestos dele, o que se enxerga é a luta e a garra. Até hoje, os médicos se surpreendem e lhes dizem que outras pessoas nem teriam sobrevivido. Você percebe a energia dele, a vontade de viver e de continuar. No ano passado, novamente ao TV Fama, sua esposa revelou que o grande sonho de Gerson seria receber uma visita da apresentadora Xuxa e do cantor Zeca Pagodinho. Atualmente com 60 anos, Gerson é aposentado e é casado com a psicóloga Marta Mendonça, que conheceu na época em que estava se recuperando da tragédia. Ele vive sob os cuidados de sua família e ainda conta com os tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia. Além disso, ele se alimenta apenas por sonda e recebe os cuidados também de um cuidador, com quem fica pela maior parte do dia. Para quem não sabe, Gerson tem duas filhas, Ana Luísa e Vitória. Anteriormente ele foi casado com a ex-modelo Ana Cristina Haas, mãe de sua primeira filha, e também esteve em um relacionamento com a bailarina Denise Tato, mãe de sua segunda filha. Nós do Alvo na TV desejamos melhoras e tudo de bom para o ator. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E siga também nosso Instagram, é arrobaalvonatv. Eu vou indo nessa, e até o próximo vídeo. Tchau!